o bolo de aniversário de casamento doce de leite feito em casa aqui embaixo um chantininho com doce de leite misturado dois recheios vamos ver se esse bolo vai ficar bom gente olha pessoal fiz uma decoração totalmente diferente ó só não não fiz nem com flor nem com bico só com deixei ele bem bem rústico mesmo bem simplesinho ficou bem bonito conheci coisa danada tem numeração só assim tá vendo bem simples pra quem não tem um bico aí ó dá pra fazer a decoração bem simplesinho pegando daí não dá não limpa ele pra mim obrigada ó você pega ele aqui assim ó traz ele pra cá assim ó 90 graus tá vendo peguei e aqui ó aqui eu vim fazendo assim vim girando e fazendo isso ó esse movimento até ficar assim ó ficou bem desenhado em cima como se eu tivesse feito alguma coisa tá vendo ó foi só com esse aqui então nem de bico precisamos né fica aí a dica agora se você quiser jogar um glitter aí por cima vou dar um jogadinho pra ficar bonitinho tá já volto olha pessoal o pó do glitter aqui ó não precisa do daquele álcool lá não tá porque senão vai vai tá vendo ó vou dar uma rosadinha aqui mas não quiser por nada não gente pode deixar todo branquinho tá você vai fazer com a bomba pra baixo sem esse caninho tá aí você põe tanto que você quiser eu não vou pôr muito eu quero bem pouquinho só uma suavidade a gente mesmo girar a balarina às vezes é mais difícil era bom a balarina também em constante movimento só que possível tá então eu vou fazer com a bomba pra baixo tudo bem a Quebrar essas pontinhas aqui pessoal, tá me incomodando essas pontinhas aqui, aqui se for pôr um topo já tá pronto, pôr um topo, pronto Finalizado nosso bolo aí, viu só? Pessoal ó, viu só? Deu uma rosadinha aí Ó, só espero que vocês tenham gostado e sempre que vocês for usar esse pó, essa maquininha, essa bombinha do glitter Que vocês for usar, lembra que não precisa do caninho, gente, você vai usar assim, tá? De cabeça pra baixo Pra facilitar, pra não ter, se você colocar o caninho vai tupir o caninho, se não colocar o álcool, tá? Bom, olha pra vocês verem, meu bolo ficou todo purpurinado, é assim que eu queria ele Bem diferente de todos os bolos que eu já fiz até hoje E olha por cima, gente, como ficou todo desenhado, ó Olha Olha aí pessoal, o bolo cortado Agora eu vou tirar daqui de trás, que eu deixei pra não cair, porque eu fiquei com medo de cair Olha aí, ó Não caiu, agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Vem molhadinho, meu esposo tá comendo, tá bom, marido? Delícia Filha, tá bom? Tá Gente, é isso aí Parabéns pra nós, 22 anos de casamento, cheio de muita luz, muito amor, muita confusão Mas tem aí 20 anos de casado, 22 anos de convivência, tá pessoal? Ó, vou comer pra vocês verem se tá bom ou não Hum, que delícia, pessoal, tá servido Tchau Tchau